Nunca desça a via. Na queda de objetos, chame um funcionário da estação. Não importa. A pressa pode causar acidentes. A CPTM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. A CIDADE NO BRASIL 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 Desembarque pelo lado direito do trem. Também depende da sua colaboração. Jogue lixo no chão. Utilizem as lixeiras das estações. O abuso sexual é crime. Denunciem. Envie torpedos SMS denúncia para o número 971504949. A limpeza das estações e trem também depende da sua colaboração. Não jogue lixo no chão. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CPTM informa, abuso sexual é crime. Se você for vítima de abuso, avise um empregado da CPTM. Se presenciar, colabore como testemunha e ajude a combater este delito. A CPTM informa, abuso sexual é crime. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL